A história da carreta é a seguinte, ela tombou na BR-101, ali próximo ao bairro do Ibura e acabou bloqueando nos dois sentidos, tanto quem ia para a área sul da região metropolitana como quem estava indo pela área norte, de duas horas da madrugada até quase meio-dia. Estava chovendo muito, talvez isso tenha alguma coisa a ver com a causa do acidente. Você vai ver a reportagem e depois eu vou mostrar como é que foi para desvirar tanto a carreta como o container. Solta aí. O acidente foi no quilômetro 75 da BR-101, por volta das duas da manhã. Olha aí, velho. Vou presenciar aqui o tombamento do caminhão na BR-101, na altura da polícia, próximo à entrada de um bairro do Ibura. O motorista, identificado como Cairon Roberto Barros, de 29 anos, levava a carga para Campina Grande, na Paraíba. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou a este colega, que saiu do Cabo de Santo Agostinho, onde mora, e na ponta do viaduto perdeu o controle do veículo, num desnível na pista. O motorista não sofreu ferimentos. Ele relata que teve um tombo na pista e a pista estava molhada, né? E como o asfalto é novo, deve ter ocasionado isso aí. É poucas coisas que ele me fala, devido ao choque. Desnível, não é a pista desnivelada. Então, termina, dependendo da carga, balançando o caminhão e estava molhado também, que na hora que ele teve o acidente, tinha chovido muito. O container havia sido abastecido em Suape, na última sexta-feira, com 18 toneladas de um produto químico, identificado como de cloropropano, matéria-prima usada na fábrica paraibana, onde seria descarregado. Os bombeiros foram acionados por se tratar de um material inflamável, mas foi constatado que o container ficou intacto e não houve derramamento do produto na pista. Com o acidente, a carreta e o container ficaram bloqueando os dois sentidos da rodovia, que está em obras neste trecho. O tráfego de veículos foi desviado para a Avenida Dois Rios, no Ibura. Um congestionamento de mais de 5 quilômetros já havia se formado por volta das 7 horas da manhã, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Como o caminhão não tem seguro, a seguradora da carga foi acionada para enviar um guincho ao local. Essa operação foi no finalzinho da manhã de hoje, porque estava tudo lá atravessado, atrapalhando com sua gota. Você viu que o trânsito, inclusive, foi desviado pela Avenida Dois Rios. Imagina o que sofreram os moradores ali daquele entorno também, com o tráfego de uma BR passando por uma via local como a Avenida Dois Rios. Foi cerca de 5 minutos, o bastante para a turma desvirar o caminhão e desvirar o container também. Mostra aí. Contável, isso é uma operação para quem entende mesmo do negócio do riscado, viu? Não é para qualquer curioso chegar dando palpite aí, não. Vê só. Para começar, olha os pneus que colocaram como que para amortecer o impacto do caminhão, quando eles viram. Eita e bufti! Eu pensei, inclusive, que esse caminhão não servia mais para nada. Mas se fizeram esse negócio aí para amortecer, eu acho que é porque eu acho que ainda querem aproveitar o caminhão para alguma coisa. E aí eu fiquei esperando aqui a zoada do impacto do container com a pista, mas, rapaz, o serviço foi tão perfeitinho que se bobear não fez nem zoada, olha. A turma vai virando com cuidado da gota. O ignorante vai dizer, vai, puxa agora com a molesta! Mas não. A turma foi com o jeitinho, com todo o cuidado do mundo para desvirar o container. Desvirou primeiro o caminhão, depois virou o container, e assim o trânsito pode ser liberado nos dois sentidos da BR-101. O que é isso?